Vai ficar falando em cima da menina. Tá dançando aí com o bebê. Tá dançando com o bebê, outra banda. Ela tá soltando? A minha mãe falou que amanhã se eu se dar outra mesa, é pra você passar o like da ela que ela quer me buscar junto, tá? Já pode se ligar? Tchau, tchau.